Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Hoje nós vamos falar de adubação de manutenção na couve em vaso Quem assistiu o meu vídeo sobre como deixar essas folhas gigantes Vou deixar aqui no iCard, no izinho, vocês conferem lá, ok? Como eu fiquei 30 dias fora de casa e coitada da couve não recebeu nenhuma manutenção de adubação As folhas começaram a ficar pequenas, olha só, né? Então nós precisamos agora fazer uma bela de uma manutenção Aqui em cima do vaso tinha aquele orégano, certo? Mas como não recebeu adubação também, ela ficou muito feia, então eu retirei toda ela que estava aqui É perfeitamente possível, gente, a gente plantar a couve e consumir ela sempre, sempre, sempre Mas para isso a gente precisa fazer a manutenção, certo? Eu trouxe aqui um pouquinho de terra vegetal Essa terra vegetal é aquela terra que eu utilizo grama, isso aí, gente Quem nunca ouviu falar em terra vegetal com grama, vou deixar aqui no iCard também Para isso nós vamos retirar aqui, gente, tanto de terra aqui do vaso, tá? Deixando tudo aqui dentro, ok? Só tome cuidado, né? Para você não cavar até lá embaixo, onde você vai acabar pegando nas raízes e isso prejudica a planta também, tá? Então é só um tanto que nós vamos retirar aqui para a gente colocar mais adubo, né? A Horta do Dichang tem um site, é o www.hortadodichang.com.br E lá nós temos um e-book gratuito especialmente para você Isso mesmo, ela chama-se 7 dicas de como fazer uma horta orgânica em casa E tem um outro e-book que é hiper, hiper, hiper completo Chama-se Horta do Dichang apresenta Horta Orgânica em Casa Vou deixar o link ali embaixo para você conferir Pronto, já retirei aqui um tanto de terra, né? E tentar dar uma afofada aqui embaixo também Porque ela começa com o tempo, né? Ela fica bem compacta, tá? Então as raízes, coitada lá no fundo que fica compacta Não consegue mais absorver muitos nutrientes, tá? Pronto, dei uma afofadinha nela E agora, nessa terra aqui, olha gente Nós vamos acrescentar os nutrientes Porque já falta nutrientes, certo? Eu vou misturar toda essa terra aqui Gente, é muito gostoso fazer isso com as mãos Suja, suja, mas é muito bom Nisso aqui eu vou acrescentar, gente, olha Ovos, cascas de ovos, tá? As cascas de ovos, ou você pode fazer assim mesmo A terra absorve muito rápido Ela decompõe muito rápido, né? Ou também, se você quiser que seja mais rápido ainda Você pode triturar essas cascas de ovos no liquidificador, ok? E acrescentei aqui, olha Quatro, quatro não Duas cascas de ovos inteiras aqui dentro Agora nós vamos colocar um pouquinho de areia Areia para poder descompactar essa terra, tá? É só um pouquinho, não precisa muito não Não tem assim, gente, uma medida tão exata, né? Porque, gente, é terra, é natureza, tá? Agora, gente, nós vamos colocar os nutrientes poderosos nessa terra aqui, tá? Que são aqui esterco de gado Eu gosto muito de usar o esterco de gado nessa fase, assim, de manutenção da terra, né? Por quê? Porque o esterco de gado, gente, ele contém bastante nitrogênio, fósforo, potássio, macro e micronutrientes, né? E também ela tem uma textura muito parecida com a terra E também temos aqui, gente, o esterco de galinha, tá? Nós não vamos colocar muito não, por quê? Na fase de 15 em 15 dias, eu sempre adubo com um pouquinho de esterco de galinha, né? Então, é só um pouquinho, um punhadinho de esterco de galinha Não precisa muito, porque nós já colocamos o esterco de gado também, né? O esterco de galinha é ótimo, mas nessa fase eu não coloco muito não, tá? Vamos acrescentar também, gente, esse aqui é o carvão, carvão em pó O carvão em pó, ele tem muitos micronutrientes que outros adubos não têm, né? Como ferro, manganês, magnésio, entendeu? Então, por isso, a gente coloca aí uma colherzinha dela, que já é o suficiente, tá bom? Ainda temos aqui farinha de osso Farinha de osso, olha aqui, ó Tanto assim, uma mãozinha de farinha de osso, certo? Receita de bolo Mas, não precisa, gente, não precisa assim Ai, tem que ser uma colher, tem que ser duas colheres Não, gente, é uma quantidade Assim, faz com a mão, tá? A quantidade de terra é uma mãozinha de farinha de osso E também, as folhas da couve, gente Eu preciso que elas fiquem bem verdes, bem bonitas É isso que eu quero, eu quero que ela cresça, né? Então, gente, a farinha de osso que eu acrescentei aqui Eu quero que o caule fique forte Pra que a folha fique bem bonita, certo? Mas, para que as folhas crescem Eu preciso de uma quantidade muito boa de nitrogênio Pra ela ficar grande, bem verde, bem bonita Então, eu vou acrescentar esse adubo aqui Maravilhoso, gente Maravilhoso Que é isso aqui, ó Tcharararã A torta de mamona É isso mesmo, gente A torta de mamona Vou mostrar de pertinho aí Aqui está, gente A torta de mamona Ela deixa a planta incrivelmente verde e viçosa E resistente contra as pragas ainda Então, vamos acrescentar aqui uma mão Da torta de mamona Ok? É só isso Aí, nós vamos misturar tudo, né? Ai, Amélia Eu não tenho torta de mamona Tá bom Mas, não vamos ficar sem adubar a planta, certo? Então, acrescente uma quantidade um pouquinho maior do esterco de galinha Ok? Porque o esterco de galinha tem uma quantidade muito boa de nitrogênio E a torta de mamona também Ai, Amélia Eu não tenho farinha de osso A farinha de osso é muito difícil substituir ela por uma outra substância Porque ela contém uma quantidade muito grande de fósforo, tá? A casca de ovo, ela tem bastante cálcio Farinha de osso também Mas a casca de ovo não contém fósforo, tá? Então, a farinha de osso, ela é importante, tá? Então, eu acho que pra quem tem uma hortinha aí É muito interessante que você adquira farinha de osso Dá pra fazer em casa também, né? Só a mistura Nós vamos acrescentar À medida que você vai regando essa planta aqui Aí, os nutrientes vão sendo absorvidos Elas vão entrando aqui pra baixo E as raízes vão absorver todos esses nutrientes Aí você vai ver como a sua couve vai ficar linda e maravilhosa Não serve só pra couve, tá, gente? Serve pra outras verduras também, né? Mas aqui, gente, nesse espaço aqui Eu posso plantar alguma coisa Como eu tinha plantado o orégano, certo? Então, vamos lá plantar uma outra coisa aqui por cima Resolvi, então, aqui na lateral, gente Plantar um pouquinho de melissa que eu tinha lá Melissa é essa plantinha aqui, olha É só cortar em pedaços pequenos assim, né? E colocar ela na terra Tinha também aquele... O meu orégano Que já tava bem feinho Que eu deixei separado Que tava nesse vaso mesmo, né? Mas tava, olha, gente Tava quase morrendo tudo já Por falta de adubo E agora, daí você planta aqui Pra plantar ela é muito simples Gente, é só abrir um suco aqui Colocar ela e plantar assim, olha Fiz isso desse jeito em todas ali Mesma coisa com o orégano Meu orégano tava quase morrendo Tava tão bonito, né? Aí você só coloca na terra aí, ó E cobre ela Que logo ela já vai criando raízes É muito simples, ó É só isso que você vai fazer Com certeza a couve também já vai começar a crescer Uma outra coisa hiper importante É isto daqui, gente Pra que quando você regar Esse vaso A água não evapore muito rápido Você vai colocar isto daqui Pra segurar a umidade Da terra aqui do vaso, tá? Não importa que você cubra levemente A melissa, o orégano que você plantou Elas são resistentes Logo elas vão aparecer pra cima da grama, ok? Então já coloquei Gente, muito importante que a grama esteja seca Nunca coloque grama verde, tá bom? Que acabou de colher Agora é só você regar abundantemente Pra que os nutrientes Para que os nutrientes consigam chegar lá no fundo Perto das raízes da couve, ok? Vou colocar mais água depois, tá? Agora, gente, eu tenho certeza que a couve aqui vai agradecer E vai nos retribuir com folhas enormes Espero que vocês tenham gostado Não deixe de dar o seu like Compartilhar este vídeo com os seus amigos e familiares Até mais, tchau, tchau 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 Tchau